Olá a todos, bem-vindos a esta vídeo review de Salada de Pontes, a versão portuguesa de Point Salad, uma licença original da AEG e que é trazida para Portugal através da Devir. Este jogo tem conquistado imensos prémios em todo o mundo e percebe-se facilmente porquê. É um jogo simples, fácil de jogar, permite partidas até sem jogadores, transportável, as regras são extremamente simples, porque ou vamos buscar cartas de pontos ou vamos buscar cartas de vegetais e fruta, e digo isto porque o tomate e o pimentão são frutas e não são vegetais, mas tem aqui esta incerteza de como é que vamos pontuar em cada ronda e porquê, porque tudo está dependente das cartas que conseguirmos aqui conquistar. Nós fizemos também uma partida completa, se ainda não virem podem consultar no link que vai aparecer aqui em cima, e como viram, cada partida tem, ou cada ronda tem um sentimento completamente distinto, porque vai depender muito daquilo que vocês querem pontuar e acham que vão conseguir aqui pontuar. As partidas para 2 eu acho que são um bocadinho mais apertadas, porque há menos cartas, portanto têm menos probabilidade de fazer aqui sets interessantes de jogo, mas gosto particularmente da adaptação que foi feita em que a 2 jogam 3 rondas, de forma a conseguir também aqui diversificar um bocadinho as coisas. Eu acho sinceramente que ele é um jogo bastante interessante, com uma ótima relação com qualidade de preço. É claramente um jogo para este verão, acho que vai ser um dos jogos que mais sucesso vai fazer, porque é realmente um jogo fácil e que está aqui muito acessível a um público mais familiar, e também para poderem jogar aqui com crianças. Esta edição vem nesta caixinha metálica, que eu acho interessante. Sei que algumas pessoas não gostam, porque facilmente se pode aqui amalgar, mas é realmente uma caixa bastante resistente, com uma ótima estrutura. Também tem aqui um insert interessante, de forma a que conseguimos tirar aqui as suas cartas. Portanto, acho que realmente foi aqui uma grande aposta em termos de licença por parte da Devir, e acho que é um jogo que vai realmente fazer aqui sucesso este ano. Espero então que tenham gostado desta review. Não se esqueçam de consultar os vídeos relacionados, onde também vão ter a nossa partida completa. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. E aí E aí E aí E aí